As regiões mais altas da Serra Catarinense amanheceram novamente branquinhas nesta quinta-feira. A geada, que garantiu belas paisagens, foi acompanhada de temperaturas congelantes. Segundo a Ipagre Sirã, em Orupema, a temperatura mínima chegou a menos 3,01 graus. São Joaquim não teve registro de temperaturas negativas. O município registrou 2,78 graus. Mas o cenário ficou típico de inverno e os campos cobertos de gelo.